Eu penso que é abominável um juiz de um país, sabe, condenar um país ultrapassando qualquer limite de soberania da Argentina. Veja, eu acho que a Cristina Cristina está certa, o povo argentino está certo, o Congresso está certo, de não submeter a um juiz americano que não tem o direito de condenar o país. Se tem que ter um julgamento isento e neutro, que seja um julgamento feito em uma corte, sabe, estabelecida pelas próprias Nações Unidas, sabe, não tem sentido. É um atentado à soberania dos países, o que aconteceu com os fundos abertos.